RIC Notícias está de volta e depois de dois meses de negociações, dirigentes dos partidos DEM e PSL dizem que essa negociação de fusão está muito bem costurada em escola. Olha Simone, no Paraná o risco é de baixas, como a do prefeito Rafael Greca do DEM, que já estuda até uma possível mudança de partido. Quem tem os detalhes para a gente direto de Brasília é a Camila Andrade. Boa noite escola, boa noite a todos que acompanham o RIC Notícias, a segunda maior bancada da Câmara. E a fortuna dos fundos eleitoral e partidário do PSL, somada a capilaridade e o currículo de políticos experientes do DEM, pode dar uma vantagem à nova sigla nas eleições de 2022. No entanto, ainda há resistência em pelo menos um terço dos estados. Uma reunião nesta terça-feira deve buscar um acordo. Aqui no Paraná, o presidente do Democratas diz que só vai se pronunciar depois de confirmada essa fusão. Já o presidente do Diretório Regional do PSL, Fernando Franciscini, é o nome mais cotado para assumir a futura legenda do Paraná. Com certeza será um dos maiores partidos nacionais, mas também aqui no estado do Paraná. Mas como você já adiantou escola, essa fusão também deve provocar algumas baixas, como é o caso do prefeito de Curitiba, Rafael Greca do DEM. Ele já estaria até procurando uma nova sigla. Um dos partidos interessados é o Progressistas. A nova sigla teria 11 assentos na Assembleia Legislativa do Paraná e 8 na Câmara Municipal de Curitiba, o que garantiria o título de maior partido da capital. A estimativa é que a homologação dessa fusão aconteça pelo TSE até outubro. Escola. Valeu, Camila. Obrigado pelas suas informações direto de Brasília. E quem vai analisar essa possível transformação no cenário político é o nosso comentarista Marcos Souza. Marcos, boa noite para você. Aí a gente vendo tudo isso pergunta, né, quem é que vai ganhar com isso? Os eleitores têm algo a ganhar? Oi, escola. Boa noite para você. No Brasil, os partidos quase não têm ideologia. O que reina são os interesses pouco republicanos. Se engana quem pensa que essa aliança aí é pautada por um projeto maior para o Brasil? Que nada. O interesse maior ali é meramente benefícios eleitoreiros. A nova legenda passará a contar, teoricamente, com a maior bancada na Câmara, com 81 parlamentares. E isso significa que o novo partido vai aboconhar a maior fatia do fundão eleitoral bilionário, aquele fundão da vergonha que eles usam para fazer campanha. Também vai ter boa parte da fatia do fundo partidário, que serve para sustentar os partidos. Somando tudo isso, dá cerca de um bilhão de reais de dinheiro público nesta operação. E ainda vale lembrar que o que mais vale nesse mercado político é o tempo de televisão, que será o maior entre todas as legendas. A coisa é tão maluca que essa união quer abrigar, ao mesmo tempo, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está no PSL, e parlamentares que querem um impeachment do presidente, como o Kim Kataguiri e o DEM. Esse balaio de gato aí, que pode ser um dos maiores partidos do Brasil. Mas é importante dizer que, apesar desta costura estar avançada, há problemas regionais que ainda não foram resolvidos. Aqui no Paraná, por exemplo, não se sabe quem ficará na presidência, se é o deputado estadual Francisquine, do PSL, ou o deputado federal Pedro Lupion do DEM. O prefeito da capital, Rafael Greca, que está no DEM, já pode pular para o PP. Ou seja, é uma aliança que, como eu disse no começo, não tem quase nada de ideologia. Vai servir para dar uma chacoalhada ao ambiente político e acomodar interesses para lá e para cá. Escola. Ou seja, para atender os interesses de quem deveria trabalhar pela gente e, ultimamente, tem demonstrado muito mais interesse próprio, né, Marco? Só pensam neles mesmos, Escola. Valeu, Marco. Obrigado, viu? Até a próxima. E agora, imagens ao vivo da capital, neste momento, em Curitiba, 24 graus. A seguir, reunião...